Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e o programa está super especial e foi feito com muito carinho pra vocês no estilo próprio nós vamos conhecer a Gisele e vocês vão adorar tem receitinha, tem o Tour Feminíssima e eu vou mostrar antes de começar o programa o meu look de hoje o meu look é da Antonieta, Lina Varão de Santo Ângelo tanto casaco quanto vestido brincos da Uber óculos da Fábrica dos Óculos e bronze da Tropic Sun você já ouviu falar na Tropic Sun? diz a Tropic Sun ela faz um bronze super natural que dura de 7 a 10 dias a gente faz em casa mesmo compramos um frasco que vem com um pincel aplicador que é um pincel com cerdas especiais pra aplicação super fácil de aplicar o cheirinho é muito bom, gente ele deixa esse bronzeado assim ó super natural ele não transfere pra roupa ele seca na hora da aplicação e ele está com um preço promocional de R$ 89,00 o frasco que rende 6 aplicações isso é muito bacana a gente aplica em casa na intensidade que a gente quiser se quiser mais clarinho ou mais bronzeado vem tudo explicadinho então peça já o seu por esse telefone que está aqui no GC que ele é entregue assim ó em um dia a gente recebe em casa já faz espera 8 horas pra tomar o banho e fica 10 dias super bronzeada então um frasco de R$ 89,00 rende 6 aplicações não saiam daí porque o feminismo está recém começando bom o